Música Boa noite! Boa noite! Então, muito prazer, estamos recomeçando nossas atividades nesse ano de 2018 Que promete ser muito movimentado Agora, no primeiro semestre, na terça-feira, dia 6, já começamos esse... Vou dar umas notícias primeiro, depois passo a palavra para Antônio Quinet Que a maioria conhece, claro, se não todos Sonia Albestos também Que vão trazer hoje o tema que escolhemos para essa abertura Que é do divã a polis, a psicanálise e a política Um tema bastante complexo Que a gente vai ter aí, não só o prazer, mas como a oportunidade de aprender um pouco sobre isso Que é também o tema da nossa jornada de fim de ano Logo a gente vai abrir as inscrições E do evento internacional, em setembro, advento surreal Também tem um enfoque nessa questão Então, só pra anunciar, porque se quiserem fazer inscrição Já podem até fazer hoje o curso de extensão Fundamentos e Atualidades da Química Psicanalítica Começa dia 3, terça-feira, às 19 horas Perdão, dia 6, terça-feira, às 19 horas Vocês têm aí, procurando pegar Ou ver se a gente passa aí durante o tempo também O folder para conhecer o conteúdo do curso E temos também, no dia 31 de 5, a jornada regional de cartéis Que é muito interessante mesmo para quem não faz cartéis Os cartéis apresentam seus produtos O cartel é um modo de estudo 4 ou 5 pessoas se reúnem para estudar um tema Mesmo quem não é membro, pode participar de cartéis Até para conhecer a instituição Enfim, não vou me demorar falando dessas nossas atividades Porque... Ah, você queria... Quem ia falar... Você? Quem ia falar de que a jornada é que ia falar alguma coisa? Só que a gente vai fazer... Nós, do fórum, vamos fazer a jornada regional de cartéis Dia 31 de 5, 1º do 6 As inscrições vão começar... Como a Luciana disse, é um save the date, né? Que a gente está ainda decidindo o local mais adequado Que comporte todo mundo E vamos divulgar por e-mail, tá? Para poder fazer essas inscrições A inscrição vai ser baratinha Então, só para poder participar e pagar o local mesmo A gente vai mandar para todo mundo por e-mail Espero que todos participem, tá? E podem escrever também Quem quiser apresentar trabalhos e tudo Não é só participar Pode apresentar os seus trabalhos também, tá bom? Deixa eu te falar uma coisinha Vai ser um momento de intercâmbio também Com pessoas de outros estados De outros foros Vários foros do Brasil O ano passado fizemos Foi um dia só Foi um momento muito produtivo Muito bom Porque foi para o cartel do Rio De Nova Iguaçu E de Juiz de Fora Então foram, né? Três foros diferentes E esse ano vai ser mais anunciado Vão ser convidados outros foros Foros mais novos Foros mais antigos Petrópolis Petrópolis Região Churada É muito legal Intercâmbio Bom, ninguém vai morrer de tédio, né? Com tantas atividades Faço a palavra, então Para Antônio Guiné Que vai apresentar aí O que ele vai... O título, não é? Não pode? Ele mesmo vai dizer o título Bom, boa noite a todos E a todas Gostaria de trazer aqui uma reflexão para vocês Sobre O que pensar da questão da política A partir da psicanálise Mas, propriamente falando A partir do que Lacan desenvolve Com o campo lacaniano Que é o campo do gozo Estruturado pelos discursos Que ele desenvolve a partir do seminário 17 Significante Que nos apropriamos para os nomeados A Federação dos Foros do Campo Lacaniano E as escolas de Descanalise As Foros do Campo Lacaniano Bom A primeira vez que Lacan toca Na questão da política Que virou mais ou menos um clássico É no texto A Direção do Tratamento Em que Tomando como referência Klausowitz No seu texto chamado Da Guerra Ele usa as definições de Tática Estratégia E Política Então, ele A partir da interpretação Do... Que ele vai... A utilização que ele vai fazer do Carpão Klausowitz Ele coloca... Ele coloca... Ele traz a questão da guerra Que ele diz Não é apenas um ato político Mas um verdadeiro instrumento político Ele parte da questão da guerra Uma continuação da negociação do comércio político A realização do mesmo por outros meios Bom... Forças armadas A lógica dupla da guerra Ela implica em táticas e estratégias O que é a tática? A tática é um avanço de uma força armada Como as forças armadas vão tomar a rocina Um... Uma... Batalha Nã? E a estratégia é como vai tomar o povo todo E... Sei lá... Por exemplo Nã? Em princípio, entre aspas Combater o narcotráfico E o objetivo político Eu deixo para vocês interpretarem Então... Temos... O que é... Vamos tomar aqui de Klausowitz É... Que uma batalha É um ataque Um avanço É considerado a tática Nã? E a estratégia É o conjunto das batalhas Que vão... Entende? Para alcançar Aquele objetivo Nã? Digamos estratégico Isso tudo com um alvo É... Político Tomando para a psicanálise Eu estou fazendo apenas um resumo Lacan vai se referir A tática Essa batalha É cada sessão de análise E cada sessão de análise O que vai interessar É a interpretação A estratégia É o manejo da transferência Isso tudo do lado analista, né? Porque a transferência Propriamente falando É uma estratégia do analisante Do amor Amor barra resistência É outra estratégia do analisante E a estratégia do psicanalista É como ele vai manejar isso E a política Que ele coloca É a política da falta a ser Nesse momento Trata-se do campo da linguagem Em que Lacan vai definir Inclusive nesse texto O desejo Como a metonímia Do ser que falta Então o desejo é Essa metonímia Que está vinculado à falta E que o analista deve Trabalhar com ela Essa é a política Do que ele chama Da falta a ser O analista O analista deveria trabalhar Menos com o seu ser E mais do que com a falta Já indicando Que o lugar dele Não é do grande outro Nem é de um De um significante Mas é do lugar Do outro barrado Não é do lugar vazio E que ele vai sustentar a falta Para ver O deslizamento Significante Por onde rola O desejo Bom Isso é no campo Da linguagem Só que Lacan A partir dos anos 70 Ele propõe O campo do gozo Então Isso eu já desenvolvi Há muito tempo Vou retomar aqui Em que não se trata Mais da função Da palavra E o campo Da linguagem Mas se trata Do campo Do gozo E a função Eu diria A partir desse momento Não vai ser mais Propriamente A palavra Mas vai ser O ato O ato Onde Lacan Vai colocar O ato De governar O ato De ensinar O ato De psicanalizar E O ato De fazer Desejar No caso Do discurso Externo Então Como nós Podemos pensar A tática A estratégia E a política Nesse campo Nesse campo Nesse campo Que é o campo Do gozo Que é o campo Lacaniano Então propõe O seguinte Que no lugar Da tática Nós temos O ato Propriamente falando E tudo Que é da ordem Inclusive Da palavra Tem que ter O estatuto De um ato Para funcionar O próprio Laço O laço Analítico A estratégia Que Lacan Defina Como manejo Das transferências Nós podemos Chamar aqui Que não deixa De ser o manejo Da transferência Que é o manejo Dos semblantes O manejo Dos semblantes Para fazer O ato Do analista Vamos ver Bastante Essa questão E a política Qual a política Que poderia Corresponder Então A essa tríade Que no campo Da linguagem É a falta Pois bem No campo Do gozo É o mais de gozar É o mais de gozar Que Lacan Cunha Essa Essa expressão A partir Do seminário 17 Aonde Nós temos O que Lacan Vai começar A definir Que é Propriamente O lugar Do analista Como semblante De objeto A É esse mais de gozar Esse resto Do discurso Isso que está Fora do simbólico E que é Um produto Que nós vamos Encontrar Como produto No discurso Do mestre Que é o próprio Discurso Da civilização O semblante Eu diria Que é Essa maneira É o ato Em que o analista Usa Digamos Dos seus semblantes Artisticamente Tanto que A minha relação Com o teatro Que eu estou desenvolvendo A questão do analista Ator Desse semblante Para fazer O ato Que vai proporcionar Propriamente O ato analítico E fazer com que o sujeito Lendo o discurso Lendo o discurso Do analista Ele encontra Os significantes De sua alienação Os significantes mestres E que vai então Produzindo E se desalienando Então como pensar Dentro da perspectiva Que eu vou tentar Fazer uma articulação Mais rápida Entre divã e polis Como é que isso Pode se estruturar A partir de uma expressão Que eu encontrei Aqui no Lacan Então o que nós podemos dizer É que esse campo do gozo Que Lacan vai estruturar A partir do seminário de 17 É a pólis É a própria sociedade É a cidade Dos discursos Que é através Dos seres que são atravessados Pela linguagem Mas não sem o gozo Que são os discursos Ou os laços sociais Essa é a nossa pólis E essa é a incidência do político Nesses discursos Que formam os laços sociais Esse mais de gozar Que é da ordem do real Que está fora do simbólico E ele se refere sempre Não vamos esquecer A algo que é da ordem do valor É a valorização Não é à toa Que Lacan vai pegar E inventar esse termo A partir da mais-valia De Marx E daí tem o sentido O mais de gozar Ele tem o sentido do valor O valor dos objetos O valor dos significantes O valor que se dá Aos lugares Tanto que pouco a pouco O mais de gozar Ele não é mais apenas O objeto A Que é o objeto A Que tem essa denominação De mais gozar Mas ele vai ser um lugar O lugar de produção O lugar de produção Dos discursos Então mais de gozar O governar produz Os restos Os objetos O discurso do mestre O discurso do universitário Mais de gozar É o sujeito Da histérica É o saber E do analista São os uns Os significantes mestres Então isso é importante Para a gente Pensar nessa questão Do valor E essa expressão Por vir da mais-valia Ela tem sempre algo Tem essa conotação Daquilo que é extraído Porque a mais-valia É aquilo que é extraído Produzido No caso do capitalismo Arrancado Surrupiado Do empregado Pelo empregador Monetarizado Em tempo Não paga Suas horas Não contabilizadas Trabalho remunerado Pois se o mais De gozar Equivale ao objeto A Ele vai Adquirir O valor Em qualquer coisa A amiga também Diz Se saber S1 S2 Sujeito E o próprio Objeto A Não vou colocar Aqui as fórmulas Novas Que ele coloca No seminário Ou pior Mas no lugar Do agente É o semblante Por isso que também Temos que pensar O lugar do semblante E a produção É o mais de gozar E aí no próprio Ou pior Lacan usa uma expressão Que eu gostaria De destacar E ver se a gente Pode se apropriar E trabalhar um pouco Com ela Para a gente pensar A política Do mais de gozar Tanto no divã Quanto no aporte É um momento Eu vou ter que situar Esse contexto Para a gente ver O que a gente pode De empreender O máximo dele Ele diz o seguinte O analista Ocupa Legitimamente A posição de semblante Porque não há outra Situação sustentável Em relação ao gozo Esse semblante Dá noutra coisa Que não é ele mesmo O analista Não Você na análise Você não é você mesmo Nunca Como analista Você tem o que está Fazendo semblante Você não é como sujeito Nem como ego Nem com seus sintomas Nem com sua história Ele não é ele mesmo Ele é o seu O semblante É o porta-voz Do objeto A Como justamente Por se mostrar Como máscara Abertamente usado Como no teatro grego Dizendo O semblante Tem efeito Por ser Manifesto Já comentei isso Algumas vezes Então É essa situação Que sustenta Em relação ao gozo O analista Na posição de semblante Porque a visada Do analista Na sua estratégia É de atingir O gozo Do analisante Para que ele Cuspa Produza Exclua Se desaliena Dos seres Desalienos E os cinco cantos Mestres Que vai ser O seu Mais de gozar E Lacan Continua Com a referência Ao teatro grego A tal da máscara Que diz que o analista Deve usar o semblante Explicitamente Com a máscara grega Que o ator Está aqui Que ele nem finge Que é aquele personagem Ele é o ator Com aquela máscara Né E aí ele diz É Aí ele diz Que o Que ele Isso deve Ele deve ser usado Sem fingir Que ele não deve fingir Que está atuando Como no teatro naturalista Né E aí ele diz Quando o ator Usa a máscara Seu rosto Não varia de expressão Ele não é realista Realmente Todos os atores Gretos Estou falando Um pouco sobre a estratégia Eles tinham máscara Com expressões fixas E o que variava Era a enunciação A enunciação da fala O máximo gesto De mão e tudo Mas o corpo E a cara Era fixa Né Isso tanto os personagens Quanto os atores Que faziam o coro Aí diz Lacan O patos Patos Os afetos As emoções Fica reservado Ao coro Que se entrega A ele A esse patos Se lamentando Se indignando Por exemplo Ficando alegre Esperançoso Né Numa tragédia grega Os personagens Eles têm os seus diálogos E o coro Vai comentar E se emociona E digamos Ele é afetado Por aquilo Um pouco como A plateia deve Digamos Sentir e ser afetada Então o coro grego É importante eu dizer isso Para vocês entenderem O coro grego Ele é a representação Da polis Numopal Da audiência Da plateia Então Lacan O cipatos Fica Reservado ao coro Fica indignado Alegre Esperançoso Etc Né Porque Esse Coro Se Identifica Com o herói Com quem Tudo isso Está acontecendo Se se identifica Muito Ele fica com Horror Se se identifica Pouco Ele fica com Piedade Com pena A definição De Aristóteles Né Que é importante Porque aí que vem A catarse Aí Lacan Diz O patros Fica com o coro Que se entrega A ele Com grande Satisfação E por que Pergunta Lacan Para que o espectador Encontre ali Seu próprio Mais de gozar Comunitário O que que é isso? Mais de gozar Comunitário Aí Interessa O que a gente Vai pensar Da política Mais de gozar Comunitário Né Eu retenho Essa expressão Mais de gozar Comunitário Para pensarmos Nessa incidência Política Do mais de gozar Né Que não é a pena O de vai a pode Agora a questão Ora Vamos contextualizar Isso O teatro grego Era Principalmente Político Toda a polis Grego Estava ali Representada Nesse festival Anual Nome Que era Grande Dioniseca Que era em homenagem A Dioniso Desde o teatro Da transformação Ali os cidadãos Aprendiam Com os atores Da tragédia Aquilo Ou que eles já sabiam Ou que deviam saber Que é toda a tradição Oracular Dos deuses Da religião Etc As leis divinas As leis dos homens E também O que é a Ribres A desmedida A amartia O erro trágico O poder oracular E a até Que lá Cantando fala Ou seja A desgraça familiar E a desgraça Que as cidades E as polis E as polis herdam Nas suas histórias E ali era Portanto O exercício De cidadania De reforço Da ética Da moral E da religião Então Então todos Participavam Disso E Só que tudo isso Como é que era vivido Não era um ato político Como na ágora Era teatro Era arte E as pessoas E as pessoas Se emocionavam Com o objetivo Da catarse Coletiva Quando o herói Acontece isso É tipo Foram os olhos Aquela emoção Inteira Todos participando Junto De algo Né Desse mais Gozar Comunidade E essa catarse É bom pensar Ela não é Igual A Uma histeria De massa Que não deixa De ser outra Forma de manifestação Mas é A depuração Dos afetos A acentuação Do que é propriamente O trágico O horror E no caso A compaixão Que é provocado Pelo que é Pelas desventuras Do herói grego Com o qual O espectador Se identifica E o resultado Disso Ao passar Pelo horror E pela compaixão Tem o resultado Do gozo estético Que é O entusiasmo Ó Esses afetos Terror Piedade Entusiasmo É o que corresponde A esse patos Expresso pelo coro Facilitador Para que o espectador Encontre ali No personagem Trágico Ou seja Édipo antigo Medéia O seu Mais de gozar Comunitário Ou seja O mais de gozar Comunitário Está ali Presentificado Pelo herói O coro E a plateia São afetados Por ele Se tornar Se tornar Tom Édipo Como o herói Paradigmático Ele apresenta Justamente As duas Vertentes Do mais de gozar Como objeto A Inicialmente Ele é idolatrado Adorado Entronizado Como objeto Agalmático Por ter Desvendado A esfinge Com a sua Decifração E depois O que que acontece Na peça de Sófugas Ele é odiado Execrado Exilado O próprio Resto dos restos Abjeção Da humanidade Ele se Transforma No mais Abjeto Dos objetos As pessoas Ficam como Horror a ele E ele É então Expulso Então Ele faz Esse percurso Do objeto Agalmático Ao objeto Expulso E ali Os 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 gregos Encontravam Digamos O seu mais de gozar Comunitário Onde hoje Nós poderíamos Encontrar Toda essa Emoção Essa grandiosidade Essa experiência De mais de gozar Comunitário Que era O teatro grego Será que no jogador De futebol No jogo De futebol Né Dos grandes Estágios Aonde se vê Isso Que algo Que um Ou mais Sei lá Se concentra Nisso Daquela comunidade Que tem Isso ali Né E que tem A catarse O horror Da compaixão Mas também Ódio Tristeza Alegria Etc Mas também Nos grandes shows De rock Né Beyoncé Lady Gaga Madonna Né E a gente vê Um dos maiores eventos Dos Estados Unidos Né Onde isso acontece Que é no Halftime Do Super Bowl Né Que é visto Por milhões E chama Né Foi a Beyoncé Lady Gaga Né E é onde acontece Exatamente Essa junção Desses dois lugares E que tem algo Isso pra gente Né Começar a pensar O que seria Esse mais de gozar Comunitário Mas isso também Ocorre nos grandes Comícios políticos Em que o líder Toma a palavra E se pensarmos Em termos do campo Do gozo Nós temos que dar Um avanço Em relação A psicologia Das massas Aonde Freud mostra Que o líder Né Tá num lugar Do ideal do eu Ou podemos dizer De um S1 E esse S1 Os liderados Vão se identificar Com esse ideal do eu Né Com esse traço Do líder Né Pode ser um significante Pode ser uma causa Né Ou alguma Né Mas tem algo também Que Se ele vai ocupar Esse lugar É porque Ele ocupa o lugar Do mais gozar Nem que ele é Representado Pela causa Uma causa Onde Os Liderados Vão encontrar A causa do desejo Onde a causa Política Né É Digamos Aparece Aparece Como causa De desejo Dentro assim Dessa articulação Da Comunidade Só que nós temos Que pensar também Dentro desse aspecto Que uma comunidade Ela pode se fundar Em torno De um mais de gozar Comunitário Nesse sentido De um Positivamente Falando De um Positivo Em termos De uma causa De desejo Como também Essa comunidade Pode se fundar Em torno Daquilo Que ela vai Execrar Refugar Entende? Exilar E expulsar Né Então Por um lado Tem a questão Da identificação Mas Será que Uma comunidade Também não pode Se fundar Em torno Do Do Bode Expeatório Chamado Bode Expeatório Daquilo que é O Exilado Do Dejeto Né Isso Eu acho É uma discussão Sobre a questão De identificação Do que forma Uma comunidade Se é a psicologia Das máscaras Ou se é A causa Né Podemos Trazer isso Para pensar Nossa própria Comunidade Analítica Né O que que se Constitui A comunidade Vai ser em torno De um S1 Quando é Encarnado Leva ao pior Né Ou em torno De um mais De gozar Como a causa Analítica Né Ou se nós Estamos sempre Correndo o risco De Da psicologia Das massas E se constituir Em torno De um S1 Mas só que O que eu queria Acentuar agora Aqui no final Que eu já estou fechando É que um sujeito Em determinado momento Em determinada circunstância Pode se tornar Para uma comunidade Um objeto Na sua Face demais de gozar Abjeta Ou seja Um Abjeto Um Abjeto E Daí Ele ser um ser Né Ele ser Objeto De Aviltamento Degradação Infame Felipendio Refugio Etc É o sujeito Que perdeu A dignidade De sujeito Enquanto tal Enquanto sujeito Da história Sujeito de desejo E sujeito de direito Né E aí Ele pode se tornar Um mais de gozar Comunitário No pior sentido Do termo Né Como o famoso Caso paradigmático Da nossa Dramaturgia Brasileira Do personagem Geni Né Que virou Né O paradigma Disso Né Que ela é feita Para apanhar Ela é boa De cuspir Joga a pedra Na geni Joga a bosta Na geni Maldita Geni Né E a música É muito interessante Né Porque Bom Vocês veem Como é que é a música Que de repente Vira um objeto Extremamente agramático E daqui a pouco De novo Joga a bosta Na geni Então Esse Abjeto Ele é sempre Maldito Né Pois ele é Criado Produzido Para ocupar Esse lugar Do não sujeito O lugar do resto Do desumano Do que não deve ser dito Do indecível E com esse lugar Ocupado Né Os membros da comunidade Eles se sentem Eles se sentem Ilusoriamente Garantidos Que eles não vão Para esse lugar Porque já tem um Que está ocupando ali Tem que ver o mais Gozar comunitário Descarga de safadeza Sacanagem Etc Né Ou seja O lixo Para trazer um exemplo Mais próximo Também Que foi teatralizado Também não Acho que foi teatralizado Não sei se ouviram falar Nessa peça Que deu bastante polêmica Que é a Gisberta Que foi encenada Pelo Pela criatura Do Lobiano Do Luiz Lobianco Né Que é Que ele trouxe Né Que gerou tanta polêmica Que é um É um Uma brasileira Transmulher Né Que foi assassinada Em Portugal Em 2006 Na cidade do Porto Depois de muito sucesso Em shows Que teve lá No Porto Em Lisboa também Shows Transformistas Acabou se prostituindo Ficou soropositiva Foi perdendo tudo Tudo Foi se degradando Acabou indo morar Numa Num prédio Abandonado Né Até que foi descoberta Por um grupo De rapazes Adolescentes Todos menores de idade Que vinham lá Só pra sacanear Pra debochar Pra Entende Pra zoar Não sei o que E aí começaram A tiçar E aí iam lá Batiam Aí daqui a pouco Voltavam Espancavam E a cada vez Que ia Esse grupo Se reunia Em torno dela E espancava Cada vez mais Cada vez mais Até que não havia Freio Para Né Esse gozo De Da crueldade Né Até que Isso várias vezes Por semana Funcionou cada vez Mais frequente Ninguém sabia Até que Até que Um dia Que estava Toda quebrada Já quebrada Com ossos quebrados E tudo Ficaram Não sabiam o que fazer Jogaram ela No poço Do prédio E ela morreu Por hemorragia Afogamento Esse requite De crueldade Né Que poderia ser Que é inexplicável Se a gente não Pensa que Essas pessoas Venham ocupar Esse lugar Para Nesse De alguma forma Desse mais de gozar Comunitário E que se repete Nos crimes racistas Homofóbicos Transfóbicos Que indicam O lugar De objeto Que foi colocado Do sujeito Que é um exemplo Radical Do mal estar Da nossa civilização Que produz Abjetos E isso Faz parte Da civilização A produção Dos objetos Sujeitos Objetalizados E que fazem São a abjeção Da sociedade Ora O analista Deve ser Solidário Com os objetos Da nossa civilização Porque Por estrutura Ele ocorre Nesse lugar Ou seja Os refugios Exilar Os refugiados Retirados Retirantes Além desses crimes De racismo Como negro Índio Gay Transjudeu Etc E por que não Pensar os feminicídios Ou seja Todo aquele Que vem A culpa Esse lugar Do objeto Que é Propramente O lugar Do analista Não O analista Abjeto Não É o que tem O que faz Objeção e que tem a objeção ao um do significante. Referência de Lacan na resenha do seminário ou pior. Com o qual um que ele se desidentifica. Eis o que implica na polis e no divã a política do mais de gozar, que é propriamente dita a política do campo do gozo estruturado pelos laços sociais. Esses famosos laços sociais produzem os objetos. No texto de uma conferência italiana, Lacan diz, tem uma coisa séria. Não há outro meio de sustentável discurso analítico se você não for um desses especialistas perigosos. Dizem, uma posição abjeta, abominável. Vocês não sabiam que são tiros como uma merda? Quer dizer, vocês não sabiam que vocês são tiros como uma merda? É um pouco chocante que eu cheguei na idade de dizer isso. Mas ele está falando sobre a questão desse lugar de objeto, do descer desse lugar que o analista também é deixado. E ao mesmo tempo que ele ocupa como fora do discurso. E que tem esse aspecto do dejeto, do abjeto. E aí nós podemos pensar a posição do analista em como mais gozar, no laço analítico, mas também na sociedade. Como ele indica na resenha do PIR, aí vem aqui a situação, os analistas devem ser promovidos à abjeção ao lugar do um. Que ele ocuparia por direito. Mas esse um, que é o da ciência moderna, é propriamente aquilo que vai fora com o meu sujeito. Então, na análise, na análise, o um como S1, ele indica aí, está sempre do lado do analisante. Não pode estar do lado do analista. E Lacan indica a posição ética. Fazer-se o ser da objeção. Da abjeção, perdão. Fazer-se ser da abjeção. Única posição possível para estar enraizado em uma prática que lida com outro real. Que não é o real da ciência. E queria, então, só para terminar, lembrar que os dois significantes que nortearam a nossa formação dos fóruns é justamente Iniciativa e Solidariedade. Solidariedade é um termo de tempo. Volte-me a Lacan usa para falar da solidarização do analista estruturalmente com uma determinada posição. E essa posição é, justamente, a solidariedade com a objeção. Bom, gente, então, depois dessa grande conferência aí do Antônio Piner, de abertura, eu vou falar mais um pouquinho também. A minha visão desse título, a minha interpretação desse título. Quando Lacan observa o que faz com que ele teça o seminário, explicita que não se trata de modo algum de um o que eu tenho a dizer para eles, ou o que será que eu vou falar dessa vez? Não é nada disso. Ele diz assim, trata-se de alguma coisa como uma ordenação, uma arrumação que impõe eu dever submeter esse trilhamento a essa prova. na tentativa de ser escutado por alguns pares de orelha, para os quais é meu dever prestar contas sobre o encadeamento de minhas ações em relação ao seguinte, que há o verbo haver psicanalista. Dizendo isso dessa maneira, Lacan introduz uma distinção entre sua posição de ensinante, no momento que ele está dando seu seminário, e sua posição de analista. O ensinante deve prestar contas sobre o encadeamento de suas ações, que, no caso dele, implicam haver nelas, ver nelas, nas ações psicanalistas. O ensinante é, na realidade, aquele que interroga o que está dado, sejam ações ou saberes, e, por isso, ele está na posição de sujeito, de agente do discurso histérico, que Lacan já acabou de mencionar também. Aliás, é no contexto dessas observações que Lacan, então, introduz no seminário 17 o discurso do psicanalista, identificando este ao objeto A no lugar de agente. Justifica identificar a posição do analista como o objeto A, porque esse objeto, abre aspas, designa precisamente o que, dos efeitos do discurso, ou do mestre, efeito de rejeição, se apresenta como o mais opaco, como o há muito tempo desconhecido, e, no entanto, essencial. sei lá, Arcan fala um pouco. Avança mais um pouco. Cito Lacan. O que há de maravilhoso nos discursos, nos discursos quaisquer que sejam, mesmo nos mais revolucionários, é que eles jamais dizem as coisas de forma de forma nua e crua. O que que isso seria maravilhoso? Eu pergunto. E acho que é pelo seguinte, porque apesar de agenciarem o que agenciam, o fazem do lugar do semblante na articulação com o culposo, que nunca é explicitado de forma nua e crua, mesmo se muitas vezes ele se enche de sentido. É quando ele é suficientemente equívoco que não é tirânico, ou uma praga, pois quando o próprio discurso fixa o sentido, ele passa a ser tirânico. São as facticidades a que Lacan se referia na proposição para o psicanalista na escola. Se tomamos o raciocínio do Lacan de a terceira, a psicanálise corria o risco de se tornar, se é que já não tinha se tornado, uma praga. E aí, não haveria mais nenhuma esperança para ela. Penso que era esse o risco que ela corria nos Estados Unidos nos inícios dos anos setembro, 1970. Momento, por exemplo, em que o DSM a exilou do campo médico com a terceira edição do DSM que queria uma psiquiatria teórica, a história e a dofináia. A praga é definida por Lacan na conferência que ele dá nos Estados Unidos em 24 de novembro de 1975. leio, eu leio, a reação americana no início dos anos de 1970 contra a psicanálise que se praticava lá como o efeito de uma reação a uma psicanálise que se voltara totalmente às facticidades que Lacan retoma na proposição. E que foi o movimento lacaneano da época, inclusive, a própria ida de Lacan aos Estados Unidos de que pôde devolver uma esperança à psicanálise. E por quê? Porque a fala de Lacan nos Estados Unidos, por que que ela poderia salvar a psicanálise? Porque Lacan não era dada a fazer sentido. Enquanto ensinante, ao contrário, a tônica em suas falas era furar eventuais sentidos. deixando claro que isso o que o discurso jamais diz de forma nua e crua é que ele é do gozo. Em particular e sobretudo quando ele é um discurso que fixa um sentido. E aí tem essa equivocidade em francês juissance, juissance. Que os discursos sejam do gozo funda um novo campo. o campo do gozo. Campo que Lacan chamará campo lacanado. É um campo que Lacan inventa para salvar a psicanálise da fixação de sentido. Mas Lacan lhe atribui tal complexidade que prevê em 1969 não ter tempo nem mesmo de esboçar suas bases durante durante todos os anos que ainda viria a ter o seu ensino. Podemos então dizer que antes de mais tarde a política do campo lacaniano nossa instituição de ensino de pesquisa mas também nossos fóruns de psicanálise fora que o campo lacaniano é de avançar com o que Lacan pôde esboçar ainda desse campo de 1969 até 1981 ano em que nos deixou propõe. Nossa política é avançar no campo lacaniano o campo do gozo mas com o intuito de manter viva a esperança na psicanálise essa ressalva me parece importante porque por mais que avançar no campo lacaniano seja essencial para fazer persistir a psicanálise temos que saber que a psicanálise não tem como primeira finalidade a sua própria persistência e sim isso o que está na base da ética da psicanálise a de cada sujeito poder bem dizer sua relação com o desejo com o outro até porque a psicanálise não corresponde nenhuma facticidade pois e agora eu cito o Lacan da angústia no seminário 10 pois não há nenhuma facticidade no resto há já que aí se enraiza o desejo que culminará mais ou menos nos conforme o caso na persistência como se pode ler no início do regulamento interno do fórum do campo lacaniano de janeiro ele se constituiu visando a escola em agosto de 1998 eu cito aqui o regulamento como um espaço de reflexão e crítica do movimento psicanalítico e suas instituições suscitado pela objeção à política do um que ele também acabou de desenvolver e por isso mesmo apostando na possível contribuição de cada um que queira testemunhar do trabalho realizado em sua análise trabalho que teria levado a haver mais um psicanalista que como o ensinante Lacan possa ensinar a escola que é psicanalista através do passo olha o psicanalista é aquele que coloca em funcionamento o discurso do psicanalista a partir da posição por ele assumida de objeto A porque esse objeto designa precisamente o que dos efeitos do discurso efeito de rejeição se apresenta como o mais opaco como o que há muito tempo desconhecido no encanto essencial como a gente já leu o objeto A é também o objeto mais de gozar no discurso do mestre o objeto rejeitado pelo discurso do mestre razão aliás de o discurso do psicanalista se ser o avesso funcionar com essa dominante o rebotar do discurso do mestre o que só sobra do sentido que o par S1 S2 o agente e o outro no discurso do mestre queira dar quando esse rebotalho assume o lugar de agente o sentido é apenas uma direção aquela do tratamento Lacan se propôs a defender que é psicanalista e por isso sustentou o seu seminário por tantos anos foi somente em 1967 que ele criou uma segunda proposta que outros contribuam na construção dessa verificação o passo mantendo viva a possibilidade de a psicanálise continuar nossa escola de psicanálise tem isso em sua proposta central de modo a fazer dela instrumento do que Colette Soler nos propôs como função nos dias de hoje fazer valer o desejo de psicanálise então quando eu proponho que nossa política a do campo lacaniano é de avançar nesse campo que é o do gozo penso em algumas derivações dessa proposta e é por isso que referi como nossa primeira política assumirmos a tarefa de dar continuidade ao trabalho que Lacan desenvolveu a partir do momento em que se dispôs a esboçar o campo do gozo o campo tão complexo que já naquele momento em que o nomeou ele sabia que não teria mais tempo para esboçar nem mesmo suas bases bem poderíamos então perguntar porque isso seria a política nossa em que sentido a assunção dessa tarefa seria política ela é política porque implica a própria política da psicanálise por sua sobrevivência num mundo em que a política das coisas como se lê num título de Jean-Claude Miner vem se fixando cada vez mais no completo descanspeito ao sofrimento ao patos olha é o sofrimento o patos o que se presentifica o que há de mais real de impossível no falacê aquele com o qual lidamos quando orientamos nossa clínica pelo campo da pandemia mas somos também filhos do nosso tempo e portanto muito provavelmente também cegados diante do que vem se fixando razão de ser necessário um esforço a mais no sentido de nos propormos a verificar no campo do golo o que é possível avançar para fazer valer a frase com a qual Lacan nos move em televisão quando diz que é o discurso do psicanalista o único a poder barrar furar impedir de avançar o discurso do capitalista a meu ver esse esforço a mais se inscreve justamente no tripé que Freud propôs para a formação do psicanalista cuidar das análises que dirigimos fazer supervisão a cada vez que percebemos a possibilidade de na interrupção com um colega aprofundar que haja psicanalista do modo como Lacan o situou quando identificou o seu trabalho de ensinante aí no incessante questionamento do que é um psicanalista e finalmente o estudo teórico este seria conforme a proposta da política do campo lacaniano o estudo a pesquisa o debate sobre o campo do golo um esforço a mais como convocava o marquês de Sade quando propôs o manifesto aos republicanos um esforço a mais como se convoca hoje cada membro e participante do campo lacaniano um esforço a mais para esboçá-lo como campo de golo que ele é o tema da política em articulação com os discursos no modo como Lacan os introduziu o seminário 17 nos acompanhará o ano todo nossa biblioteca convidou para o dia 16 de maio Luiz Escovitch a ME de nossa escola que veio de Paris para lançar seu livro entre nós o que acontecerá nos atos na noite de 15 de maio e nos falar sobre a política da psicanálise Antônio Kinez aceitou o convite para debater em setembro de 13 a 16 acontecerá o décimo encontro internacional dos fóruns do campo lacaniano em Barcelona os adventos do real e o psicanalista quando também ocorrerá o sexto encontro internacional de nossa escola que debaterá o tema a escola e os discursos e em final de novembro nossa jornada anual que desta vez associará formações clínicas com o fórum para festejarmos nossos 20 anos e terá o tema do divã após a política da psicanálise para as inscrições e todas essas atividades consultem as páginas 2021 do caderno de atividades notic a a a a